Sexta-feira, aqui direto da Vinda Saudade com a Rua 12, vamos então às últimas da polícia. Flagrante, violência doméstica. O fato aconteceu no bairro rural Alangrim, que fica ali do lado do distrito de Ajapi, região rural aqui de Rio Claro. Ontem por volta do meio-dia, horário de almoço. O indiciado que foi detido pela guarda civil municipal GCM aqui de Rio Claro, é um homem de 35 anos de idade que reside da região norte aqui de Rio Claro. Ele teria invadido a residência de uma mulher já aposentada e essa mulher tem uma medida protetiva contra ele. Pela lei Marina Penha, o indiciado ou acusado que foi detido entrou no flagrante. Violência doméstica, deu prisão, deu a cadeia. Roubo contra estabelecimento comercial em um bar. O fato aconteceu ontem, nove horas da noite, aqui na parte sul do bairro da Consolação, atrás do cemitério municipal São João Marquinhos. A vítima foi o comerciante e proprietário deste estabelecimento comercial. Ele estava fechando o bar quando foi rendido, surpreendido, por dois assaltantes que estavam ocupando uma motocicleta preta. Um deles, o rapaz garupa com uma arma de fogo, deu a vítima e roubaram cinco pacotes de cigarros e quinhentos e cinquenta reais em dinheiro. Fugiram em seguida para a direção desconhecida. Porto de veículo, aconteceu no bairro dos Jardim das Palmeiras, Parque Sul, região sul aqui de Rio Claro, ontem às oito e quarenta e cinco da noite. A vítima foi o morador do bairro, de 37 anos de idade. Ele teve furtado o seu veículo, que estava estacionado em frente à sua residência, uma caminhonete Ford F1000, SSS cor preta. Ele deixou o veículo ali estacionado e quando ele saiu da porta da sua residência para buscar o remédio que ele tinha pedido, em um estabelecimento começando na farmácia, aí ele constatou o furto, não viu mais a sua caminhonete ali em frente. E a ocorrência foi registrada. Mais informações, um flagrante de furto de veículo, furto de peças de carne e também ato infracional, seguido até de corte ilegal de arma de fogo. O ponto aconteceu ontem, às 11 horas da noite, praticamente comecinho desta madrugada de sexta-feira, no trecho do quilômetro 68, 68 e 691, próximo de um sítio. O indiciado é morador aqui em Rio Claro, um jovem. Ele tem 20 anos de idade. A vítima, na verdade, foi uma pessoa, um homem já de 58 anos de idade, e a ocorrência foi apresentada aqui no plantão, com o trabalho da Polícia Rodoviária, com o apoio da Polícia Militar aqui de Rio Claro. Tem o menor na fita, que também foi apreendido, o menor de 16 anos de idade. A Polícia Militar tinha a informação e já o conhecimento que havia acontecido um furto de uma caminhonete e também de peças de carne. A Polícia Militar foi atrás, correu atrás, conseguiu recuperar dois telefones celulares e também gêneros alimentícios. Uma arma roça e calibre vinte e dois. O indiciado foi detido, entrou no flagrante, o menor apreendido e a caminhonete recuperada. Uma caminhonete Chevrolet cor preta, que tinha sido furtada da vítima. A ocorrência apresentada aqui no plantão deu flagrante. E o indiciado foi recolhido ao sistema carregal. Tem um furto em estabelecimento comercial que aconteceu aqui na região do Marra do Estádio, 13h10 da madrugada de hoje. Segundo a informação da Polícia Militar que atendeu a essa ocorrência, três foram detidos. Na verdade, um indiciado para averiguação, um rapaz desempregado, 37 anos, e dois moradores de rua. Um de 23 anos e um de 32 anos. O policial militar apreendam três câmeras de vídeo e os dois moradores de rua foram flagrados com duas tordeiras e também uma câmera de vídeo. Só que os moradores de rua disseram aos policiais militares que não participaram deste furto e encontraram as duas tordeiras e a câmera de vídeo em um entulho. localizaram em um entulho e por isso eles, mesmo assim, foram apresentados aqui no plantão e a ocorrência registrada. Teve julgamento ontem, a tarde aqui em Rio Claro, no fórum aí na região central. A justiça condenou há nove anos de prisão em regime fechado. O acusado que saqueou a ex-mulher no dia 17 de novembro de 2016, na Avenida 4, no bairro Terra Nova, aqui em Rio Claro. Renato de Melo, que na época tinha 29 anos, foi até a residência onde a vítima estava. Ele desferiu os golpes de faca, arma branca, na linguagem técnica policial, que atingiram o peito e o pescoço. Ferida, a mulher conseguiu correr até a casa da mãe do Renato, onde pediu ajuda, sendo socorrida até a UPA, e depois transferida para a Santa Casa, onde recebeu atendimento e todos os cuidados, sendo depois liberada. Um dia antes do crime, a vítima tinha falado ao Renato que, depois de seis anos de relacionamento amoroso, queria se separar e que era para ele não retornar mais à residência. Foi condenado. Só lembrando que estamos no mês de agosto e tudo mesmo para mês de julgamento no fórum de Rio Claro.